Geminas TV Online, oferecimento. Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira. Fonics com ar, direção, airbag e ABS por R$ 35.990. Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499. Essa você não pode perder. Corra para Ritmo Veículos de Guaxupé. Pós-graduação presencial Unifeg. Matrículas abertas www.unifeg.edu.br O artista nato e com facilidade compõe músicas com um tom de peculiaridade e sinceridade. Para Canded, compor nada mais é que uma terapia e cantar o que compõe deixa seus pensamentos ganharem vida. Quando adolescente, descobriu através de exercícios com ritmos e campos harmônicos um dom. E desde então, vem tomando gosto pela música, o que lhe rendeu mais de 200 composições. Apesar de não gostar de aparecer em público, em 2014, Canded pegou todos de surpresa. E então lançou seu primeiro disco. Tendo como título O Amor Cura Tudo, o CD é uma mistura de vários estilos, desde o folk ao rock'n'roll. E com isso, tem recebido vários elogios de quem ouve as 12 faixas. O CD conta com a participação de um multi-instrumentista, Alexandre Pisa. E ainda com um design retrô e um CD imitando um vinil. Quem adquirir seu novo CD estará contribuindo para Canded gravar mais dois discos. Um com canções antigas e outro com composições recentes. Lembrando que são todas inéditas. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse artista e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, basta acessar www.canded.com. Em seu blog, você ainda encontra o download exclusivo de Nara, o primeiro single do projeto. Obrigado. 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 Obrigado.